Oi, gente! Eu sou a Alice Postre e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje as minhas aulas online vão voltar. E assim, né, gente? Ano passado, em 2020, a gente tinha começado a aula online. Foi em fevereiro? Já dentro de fevereiro? Março. Foi março por aí, né? E a gente não sabia muito lidar com isso. Em modo geral, ninguém sabia lidar com isso, né? De mexer e tal. Então, esse ano a gente vai tentar ser melhor em aulas online. Tentar mexer melhor, aprender melhor a usar as coisas. Para ter uma aula melhor, aprender melhor. E assim vai ser, né? No ano passado foi tudo uma coisa nova. Mas esse ano eu acredito que vai ser melhor. Eu acredito que vai dar certo, gente. Eu acredito que vai dar certo. Quem também acredita? Espero que sim. Vou sair aqui da janela, porque eu estou na janela. E assim, né, gente? Vocês sabem que eu fico falando um pouco de tudo. Então, além de eu mostrar, né? Voltando para a aula. Eu vou mostrar coisas aleatórias da minha vida, do dia. Vamos para a cozinha. Oi, mãe! Oi, filhota! Tudo bom? Bom dia! Você gosta? E a bonitinha também está por aí. E a linda? Olha a linda. Com incidência. Gente, deu com incidência. Eu estava gravando, a linda apareceu ali na porta. Já aproveitei para gravar também. E olha, gente, eu coloquei essa roupinha aqui. Mas assim, não é todo dia que eu vou fazer isso. Eu tenho certeza. Que mesmo tendo que ligar a câmera e tal, as eu aparecendo lá, não é sempre que eu vou pentear meu cabelo e coisa. E me arrumar, porque a gente está em casa. Primeiro de tudo, vamos fazer aquela makezinha, né? Bem básica, que eu costumo sempre fazer. É assim, uma make que é padrão, entendeu? Eu sempre faço essa. Então, eu vou usar essa base. Ai, gente, eu ganhei uma base da minha mãe. Obrigada, mãe! Porque eu estava usando a base da minha irmã. Ou da minha mãe. Só que fica difícil para o meu tom de pele. Porque da minha mãe é um pouquinho mais escura. E da minha irmã, é... Acho que é um claro bom. Mas acho que é um pouquinho mais claro demais. Mas é um pouco mais claro. E essa aqui é o ideal. Essa aqui é para a minha pele. Enfim, vou passar essa base aqui. Gente, estou aprendendo a espalhar com a esponjinha. Que eu não era de fazer isso. Na verdade, eu era. Mas aí eu parei para ir com a mão. Porque eu achava que espalhava melhor. Porque eu espalhava assim, ó. Aí até que eu descobri que precisava dar partidinhas, né? E também molhar um pouco ela. Depois eu venho com o... Depois eu venho com o rímel. Eu estava pensando em fazer delineado. Só que eu não sou boa em fazer delineado. Tipo... Eu tenho muita dificuldade mesmo. E também, gente. Isso aqui é só porque eu estou gravando vídeo. Porque é assim. E também porque é o primeiro dia, né? Mas nos próximos... Vixe. Vou passar também o Lip Balm. Eu já estou, na verdade, com ele. Então, não vai fazer diferença. E é isso. Estou pronta, gente. Iluminação fraca. Iluminação muito. É isso, gente. Eu gostei. Make normal. Terminamos de almoçar e está quase na hora de entrar para a aula. Agora é meio-dia e 21 e a aula é 1h30. Gente, conseguimos internet. E, nossa, foi dificultoso para conseguir essa internet, gente. Meu Deus. Aqui, foi. Gente, eu botei que ela é no C. Olha aqui. Pode mostrar aqui nessa parte. Já está. Já estou, hein? Não é possível apresentar parte dessa página. Perdeu a ligação de rede. Oh, caiu a internet. Gente, olha só. Agora eu vou para a minha segunda aula do dia. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu descobri agora, né? Eu estou aqui na... Eu peguei o link, entrei. Só que olha só o que eu descobri. Aqui, onde está o microfone, a câmera... Mas tem que estar com a câmera ativa, então vou deixar ela ligada mesmo. E aqui, ó... Ai, olha. Lá vou eu. Já cliquei no clareado. Vou caçando tudo por aqui. Aqui, aqui... Aqui, aqui. Aqui nesse cantinho, ó... Onde tem alterar fundo. Clicando nele. Tem todas essas opções aqui. E o que que faz? Eu vou escolher um aqui. O que que vai acontecer? Vai mudar o meu fundo. Simplesmente eu botar no fundo aqui, ó. Entendeu? E ainda... Esse aqui foi o que eu mais gostei. Até minha professora estava usando. Que é de embaçar o fundo, no caso. Então, ó... O fundo fica embaçado. Tem esse que fica super embaçado. Deu na galáxia. Tem de vários. Não sei se vocês também gostaram, como eu. Mas eu gostei disso, sim. A lista é agora na aula de história. Música... Bom, gente. Então, já acabou todas as minhas aulas. Agora é... Que horas? Cinco horas. E eu gostei bastante... Tá... Nossa, gente. Pra vocês terem, assim, uma noção. Eu tô gostando tanto. Na outra vez que a gente tava tendo online, não era assim como tá sendo agora. Eu achei que tá muito melhor de aprender. Porque daí vai passando o videozinho. A gente vai acompanhando a matéria, tudo certinho. Então, eu gostei bastante. Aí a gente consegue se ver tudo, né? Porque todas as câmeras estão ligadas. Por isso que eu também não mostrei muito. Porque se só tivesse as bolinhas assim, eu até poderia mostrar, né? É... Foi isso, gente. Eu gostei bastante. Eu acho que a gente vai aprender bem mais do que a outra vez que a gente estudou online. E é isso, então. Aulas ok. Eu estava aqui na edição e percebi que... Esqueci de finalizar o vídeo. Isso não pode virar rotina de esquecer de terminar o vídeo, gente. Porque eu estou aqui uma semana depois. Quando eu tava editando, então, uma semana de aulas online já está ok. E agora eu posso contar pra vocês, né? Depois de uma semana de aulas online, como é que foi? Foi ok, gente. Foi de boas também. É claro que teve algumas partes que foi dificultoso. Mas é de boa, gente. É aquela coisa que eu já contei aqui pra vocês. Vai passando o videozinho pra gente ir acompanhando. Lendo o livro. Em matemática, o professor, ele... Mostra a tela dele pra gente. Pra fazer as atividades. Em português, a gente lê o livro. Então, pra interpretação de texto, não é? Então, eu achei, assim, super de boa. Achei muito melhor do que o ano passado, quando a gente tava estudando online. Que foi realmente bem complicadinho. Eu posso até dizer, como eu já disse lá nos meus stories, que o final do meu sétimo ano, ele foi como se eu não tivesse feito. Porque, infelizmente, não foi tudo aquilo. Eu não consegui aprender bem. Mas também é aquela coisa que eu já disse. Eu acho que esse ano vai ser diferente. Então, ah, e eu também já botei lá no meu Instagram, cat, se vocês estão estudando online ou presencial. E se vocês também preferem online ou presencial. Eu não consigo decidir. Vou confessar pra vocês que eu não consigo decidir se eu prefiro presencial ou online. Presencial tem... Na verdade, assim, gente. Sem seus prós e seus contras. Então, eu não consigo decidir. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, que é muito importante e vai me ajudar muito. Porque daí o YouTube vai saber que vocês gostaram do vídeo e vai recomendar pra mais gente. Também se inscreve e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos que eu postar. Ah, e eu acho que eu também vou botar a enquete aqui na comunidade do meu canal. Então, corre lá pra comunidade que eu vou botar uma enquete. Se vocês preferem aulas presenciais ou aulas online. Porque tem muita gente que não me acompanha lá no Insta. Então, perdeu a enquete. Porque a enquete lá só dura 24 horas. Mas me seguem por lá pra acompanhar tudo, tudo que eu postar lá em tempo real. Arroba Alice Pastry. Também no meu Facebook, Alice Pastry. E eu também estou com o look da Shein. Olha que lindo. Ai, eu amei tanto, gente. Tô usando bastante porque eu amei ele. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo e ainda não assistiram. Só clicar aqui no card, que vai estar por aqui. Só assistir esse vídeo. Maratonaem os vídeos aqui do canal. E espero que vocês gostem. Um grande beijinho e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.